Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está em Mendoza, na Argentina, onde participa da reunião de cúpula dos chefes de Estado do Mercosul. Na manhã de hoje, os presidentes se reuniram em uma sessão plenária. E, ao final, Temer recebeu do argentino Maurício Macri a presidência temporária do bloco pelos próximos seis meses. O presidente brasileiro elogiou os resultados alcançados durante o comando da Argentina, como a eliminação de barreiras para ampliar o livre comércio. Temer afirmou que entre as prioridades está a aproximação com outros blocos e regiões. Na presidência brasileira, continuaremos engajados em nossa ambiciosa pauta de negociações externas. Estreitaremos os laços do Mercosul com os países da Aliança do Pacífico. Juntos o Mercosul e a Aliança do Pacífico, reunimos cerca de 80% da população da América Latina e do Caribe. representamos mais de 90% do PIB e dos fluxos de investimento estrangeiro na região. É significativo, portanto, o potencial de negócios entre os nossos empresários. Seguiremos também firmemente engajados nas negociações do acordo com a União Europeia. Ainda lá no G20, conversávamos o presidente Macri e eu com os representantes da União Europeia e verificamos que precisamos superar algumas pequenas dificuldades, mas que já foram pré-negociadas pelo presidente Macri e juntos nós continuamos a entabular negociações com a União Europeia de modo a realizarmos definitivamente este grande acordo. Ao mesmo tempo, lançaremos também sobre a Ásia um novo olhar. Maior aproximação com barzeiros asiáticos será outra vertente da presidência brasileira. Já temos mantido o diálogo produtivo com o Japão, com a Coreia do Sul, com a Índia e com países da Associação de Nações do Sudeste Asiático. Estaremos, portanto, empenhados nessas frentes. O Ministério do Planejamento divulgou hoje os dados sobre as despesas primárias do governo no terceiro bimestre deste ano. A previsão de crescimento da economia em 2017 está mantida em 0,5%. Já a projeção de inflação foi reduzida de 4,2% para 3,7%. Com a retomada da economia, a arrecadação do governo também vem se recuperando. Mas algumas receitas ainda não se concretizaram. E diante da necessidade de manter as contas públicas equilibradas e cumprir a meta fiscal de 2017, o governo anunciou nova redução nos gastos federais, da ordem de R$ 5,9 bilhões. O contingenciamento vai preservar áreas essenciais, como a saúde, por exemplo, e poderá ser revertido com a entrada de novas receitas. Concentramos a estratégia do ajuste fiscal inicialmente na contenção das despesas. Principalmente a principal medida, claro, é a aprovação do teto do gasto, que inclusive já está sendo aplicado este ano. Outras medidas complementares têm sido adotadas e novas medidas estão em discussão. Tudo isso está sendo feito no sentido de garantir a estabilidade econômica do país e garantir que nós tenhamos as bases sólidas para a retomada do crescimento e, portanto, o crescimento natural das receitas e correção dos déficits que hoje nós enfrentamos. O ministro também explicou o reajuste no PIS-COFINS sobre os combustíveis. O impacto é de aproximadamente R$ 0,41 por litro sobre a gasolina, R$ 0,21 por litro de diesel e cerca de R$ 0,20 para cada litro de etanol. O reajuste deve gerar uma receita adicional de R$ 10,4 bilhões aos cofres públicos. Essa medida de aumento de tributos foi tomada pela estrita necessidade. Nós estamos comprometidos com o cumprimento de uma meta fiscal para 2017 e, conforme já havíamos mencionado em oportunidades anteriores, nós só tomaríamos uma medida de alteração de tributos em último caso. Com esse conjunto de medidas, o governo avalia que vai cumprir a meta fiscal deste ano, que prevê um déficit primário de R$ 139 bilhões. Em 2017, durante a apresentação do relatório, o ministro do Planejamento lembrou que esse déficit é explicado principalmente pelas despesas ligadas à Previdência Social e reafirmou a necessidade de reforma no sistema previdenciário do país. A natureza do nosso déficit fiscal é totalmente explicada pela magnitude do déficit da Previdência. Não fosse o déficit da Previdência, nós não estaríamos experimentando nenhum déficit. E sobre o reajuste de tributos, o presidente Michel Temer garantiu hoje que não há previsão de aumento de outros impostos. Ainda em entrevista aos jornalistas na Argentina, o presidente destacou a importância das decisões tomadas pela equipe econômica. Quando eu cheguei ao governo, nós estávamos sob o signo da CPMF. Todos esperavam, achavam que nós iríamos restabelecer a CPMF. Não o fizemos durante mais de 14, 15 meses. E agora, exatamente, como disse ontem, para manter o crescimento, para incentivar o crescimento, para manter a meta fiscal, foi indispensável que fizéssemos, como a área econômica fez, um aumento relativamente ao PIS e COFINS, mas apenas sobre combustíveis. Não é um aumento geral. Você veja que a CPMF seria algo que apanharia todos os depositantes de bancos. Ninguém quer tributo, mas, na verdade, quando todos compreenderem, eu vou repetir, que é fundamental para incentivar o crescimento, para manter a meta fiscal, para dar estabilidade ao país. E para não enganar, não produzir nenhum ato governativo que seja enganoso, fantasioso para o povo, esta matéria logo será superada. Eu não tenho dúvida disso. Ainda durante a entrevista, o presidente falou sobre a reunião que teve com representantes de centrais sindicais ontem. Explicou que está sendo negociada uma alternativa à contribuição sindical que foi extinta na nova legislação trabalhista. A tese central da reforma trabalhista, que foi uma conquista, né? Convenhamos há mais de 20 anos se esperava isso, é a tese da voluntariedade. Quer dizer, as pessoas fazem o acordado sobre o legislado. Ora bem, se não acordado estabelecer-se uma contribuição voluntária, não há problema nenhum. Ela está de acordo com a tese central da lei que estabelece exatamente a vontade entre as partes. Agora, não haverá nada impositivo em relação à contribuição sindical. O repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está disponível na internet. Continue na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho